Deixa ela vir aqui, deixa ela vir aqui. Legal, legal. Ô, Carol, bacana. Não, não, deixa eu te falar, ó. Tudo que você busca de mim, que você possa buscar em mim, tá dentro de você. Tá no teu coração, na tua cabeça. Da onde você é? De Santos Beach. O que você tá fazendo aqui? Fazendo skate. O que eu não sempre fez alguma coisa diferente? Ele tinha uma luz própria. Tava uma vez um bar, onde tava tocando uma banda, e o vocalista saiu pra ir no banheiro, e eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. Tipo, o Chorão tinha aquela mágica do frontman, aquele cara que chega ali na frente e faz o que quer com o público e tal. E a galera que tava embaixo curtiu muito e falou, Chorão, chorou no vocal, chorou no vocal. O cara era o correria do Charlie Brown. O cara vinha pra cima, na voadora mesmo. Acho que é uma das ruas mais bonitas. Além de ser um compositor foda, ele escreveu proibida pra mim numa caixa de pizza. A responsa de um vocalista é ser porta-voz da banda. Então as atitudes dele eram polêmicas, porque roqueiro é assim, roqueiro dá porrada, roqueiro vai tirar satisfação. Se eu sou o que eu sou, se tu não gosta, vai pra puta que pariu, filha da puta. O cara que tem a personalidade que ele tinha, não é querido por todo mundo. Às vezes não tem como você separar a amizade do profissionalismo. Não tem um zíper que ele vai tirar e vai sair do cara. É o mesmo cara. Não deixa o mar se molir! Não deixa o mar se molir! Come on! Come on! E aí